Eu deixo muito claro que sou frontalmente contrário a essa indicação e pelo motivo muito simples que vou explicar a todos. O ministro Flávio Dino foi juiz, abandonou a magistratura e em 2006 elegeu o deputado federal. De lá para cá, ao longo desses últimos 17, quase 18 anos, esteve única e exclusivamente voltada pela política. Portanto, como político e um político de esquerda, ele não representa a imparcialidade necessária para retornar à magistratura. E dessa forma, o meu voto em relação à indicação do presidente da república é não. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.